A palestra tem uma cara para ser em inglês, mas acho que é uma parte aqui é brasileira. Tem... Is there anybody who just understand English here? Can I talk in Portuguese? Sure. Can I talk in... Então, mudando a chavinha. Então, o que é a migração de conteúdo? É um problema que a gente tem no Plony. Na verdade, o Plony tem uma das melhores soluções também, mas é complicado. Quando você está falando de gerência de conteúdo, que é o serviço do Plony, você tem sites de notícia que tem 8 mil artigos de notícia, 20 mil artigos de notícia, isso é coisa para caramba. Falando número, parece pouco, mas na hora que você pega 10 mil artigos de notícia, cada um com foto, cada um com seu título, cada um com autor, cada um com uma data de publicação, são muitos dados. E mais ainda, esses dados não são colocados de uma vez só, são colocados ao longo de muito tempo. Então, a forma que eles são inseridos onde eles estão hoje, ela vai mudando. Então, você tem um artigo que foi lá em 2008, se estivesse no site original onde estava, estava feito de um jeito. Em 2010, a TI já tinha trocado a tecnologia e já estava de outro jeito, o artigo na mesma fonte. O Transmogrifier é um pacote do Plony usado para facilitar você trazer conteúdo de qualquer meio que ele esteja para dentro do Plony. Esse qualquer meio, ele pode ser desde outro site Plony legado, que é bem comum, um site Plony 3, um site Plony 2. Plony 3. Pode ser um site WordPress, um site com outro CMS. Ou pode ser até HTML estático. Ou ainda, eu conheci no Transmogrifier, uma ferramenta que pode trazer conteúdo, ah, legal, meu conteúdo está em SQL, está jogado lá, eu não consegui formatar o HTML. Era uma coleção de CD-ROM antigo, na década de 90. Você consegue mexer no Transmogrifier para conseguir trazer esses dados para dentro do Plony e fazer de um jeito legal. Qual que é o segredo do Transmogrifier aí? Eu nem lembro como estão esses slides, tá? Então, o problema dele é o seguinte, ele não é feito para você fazer sem programar. Até dá, em teoria, para você fazer sem programar. Mas a ideia dele é justamente porque ele deixa fácil, a hora que ele está todo configuradinho, fica fácil você usar Python para abordar o seu problema. Ah, legal. Meus dados estão aqui e eu preciso passar, preciso arrumar esse pedacinho aqui, a data do artigo vem errada, a formatação da data está no formato errado, eu preciso conseguir fazer o parse dessa data que está no site legado, para transformar num datetime do Plony para colocar essa data na data de publicação do artigo, por exemplo. Então, isso é uma coisa, uma lógica que tem quatro ou cinco linhas. Só que esse é um passinho. Então, em Python, você com quatro ou cinco linhas, você faz uma expressão regular, pega no conteúdo do artigo a data e coloca no campo certo de conteúdo. Só que, na hora que você está importando os artigos inteiros, você tem uma série de probleminhas desses. só que você junta um probleminha daqui, outro dali, outro dali. A gente vai vendo no Transmog Fire, tem um tipo de objeto que se chama pipeline. Então, essas pipelines, às vezes, eu já cheguei a fazer com mais de 20 passos na pipeline. Dá para chegar mais de 30, mais de 40 passos. Porque é coisinha assim, legal, puxa, tem artigos que estão com a data errada. Então, quando eu estou falando dessa coisa, eu tenho um probleminha. Então, em geral, se a gente vai fazer isso programaticamente do Python, você tem como acessar o Plone programaticamente. Isso é uma coisa muito legal para quem trabalha com Plone e usa só... Só desenvolve Python nos produtos e trabalha no Plone só na interface, é uma coisa que eu recomendo. você aprender a se conectar no Plone pelo Python direto e você poder trabalhar ao vivo. Eu vou mostrar um pouquinho aqui também. É uma coisa bem legal, você consegue entender muito melhor como está seu conteúdo lá, sem precisar passar para a interface web, quando você está colocando o conteúdo dentro. Mas, em geral, isso que eu estou descrevendo funcionaria mais ou menos assim em Python, tá legal? Para cada... Eu tenho lá uma fonte de itens que pode ser um cara que me gera itens de um arquivo, itens de um... De um cara com outra função, uma lista onde está meu conteúdo. Tá? Eu pego meu item de conteúdo e aí eu passo ele e faço uma função que vai normalizar, por exemplo, o encoding de caracteres, tá? Ele vai estar em late in one e eu preciso passar para unicode. Aí, depois, eu preciso pegar o mesmo conteúdo e limpar o HTML. Se ele vem, por exemplo, de uma fonte de HTML estático, que eu já peguei em coisa assim, então, tem tags que você não quer, você tem que limpar. Aí, você tem que descobrir onde isso vai parar dentro do Plone. Esse é um passo muito importante e é o mais difícil nas migrações, na verdade. Então, o negócio está em um caminho no site anterior e a pessoa que pediu a migração em geral faz um mapa. Não, olha, o que estava nesse lugar aqui do site vai para esse, o que estava nesse vai para esse, o que estava nesse vai para esse e faz um labirinto para você que é uma coisa sem tamanho. E aí, vários passos desse tipo. E cada um desses passos, você teria que colocar a lógica aqui. E aí, você vai fazer uma chamada para uma funçãozinha sua, em que você, por fim, vai criar o PloneContent, criar o conteúdo dentro do Plone. O que o Transmogrifier faz? Ele trabalha com um pouco dessa mesma lógica, só que permite você separar esses vários passos em componentes modularizáveis. Você pega esses componentes, os que você deseja, só de um arquivo de configuração. Isso fica muito importante porque é o seguinte, nenhuma das migrações grandes que eu fiz até agora funciona num passo só. Se você está fazendo uma migração de 100, 200, 300 itens de notícia, é uma coisa, vem de uma vez. Com 10 mil, não vem, vem 9.500. Os outros 500, você vai ficar quatro vezes o tempo que você levou para os outros 9.500. porque são só as pontinhas que sobram. São itens de conteúdo que estão com data errada, nome do autor errado, assento onde não era para ter assento. Isso para a migração, você tem que ficar mexendo no seu código. Então, a ideia do Transmogrifier, o nome Transmogrifier vem aqui, dessa tirinha do Calvin. A ideia é ter uma máquina que transforma coisas. E, de fato, a hora que você entende o conceito, você percebe, puxa, mas dá para fazer o que eu quiser mesmo com os dados. Inclusive, não é restrito a Plony. Eu estou falando aqui do Transmogrifier no contexto de Plony, mas ele é um componente em Python puro, ele só usa as interfaces do ZOOP para você poder localizar os componentes. E você poderia facilmente fazer um Transmogrifier para transformar de um item que está em HTML estático para outro CMS qualquer, para inserir no SQL ou qualquer coisa. Ele permite que você separe a sua lógica de importação numa pipeline. Então, eu falei essa palavra agora há pouco e agora vou explicar melhor. O que é a pipeline? Então, a linha de montagem. Você literalmente pega vários trechinhos de código, que são coisinhas de lógica simples, que são quatro ou cinco linhas de código. Às vezes fica maior, às vezes fica muito maior, mas, felizmente, fica só aquilo ali separado. E cada uma dessas é chamada de blueprint, uma planta, um desenho. Então, você monta isso em um arquivo de configuração. Olha, legal. Eu quero pegar, então, o extrator de HTML para limpar o HTML, limpar o tipo de conteúdo, extrair o nome do autor, extrair data, criar o conteúdo no Plony. Criar o conteúdo no Plony? Preenche os campos, preenche as datas, preenche o workflow, né? Vê se estava publicado, então põe publicado. Ok, aí faz o login. Então, você vai ter, no mínimo, quatro passos aí. No mínimo, você vai pegar o conteúdo, colocar no Plony, preencher os campos e atualizar o workflow. É interessante que, de fato, uma das migrações que eu fiz, o Transmogify tem uma característica de ser um pouquinho chato de configurar. Ele é um produto Plony. Você tem que colocar no seu build out, você tem que mexer nele ali. Então, eu estava em cima da hora, nossa, não consegui... Descobri que eu conseguia usar o FTP do Plony, né? Se vocês lembram, às vezes, talvez vocês tenham visto no comecinho do Zoop. O Zoop tem servidor FTP dentro. Então, eu peguei só os arquivos e fiz uma coisa com aquela lógica que estava no outro slide. Fazia um for, pegava os arquivos em disco e jogava por FTP para dentro do Plony. Funcionou bem também, né? Mas aí, na hora que eu precisava setar a data de publish date do arquivo, eu não conseguia fazer por FTP. Eu tinha que fazer de uma forma mais sofisticada, que o Transmogify te dá. Então, aqui é o que eu estava dizendo agora. Você tem um blueprint para fazer cada coisa. Em vez de juntar todos os blueprints num pedaço de código, para cada item faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Você tem um arquivo de configuração. Eu vou mostrar um exemplo desse arquivo aí depois, bem simplesinho. E aí, tendo tempo e tendo interesse, eu posso mostrar um de verdade que a gente usou por aí. E aqui já está um exemplo desse arquivo. Esse já não é mais tão simples. O arquivo de configuração usa aquela sintaxe de arquivos .inim, né? Que é a mesma que a gente usa nos FGs do Buildout. Então, você tem o nome de sessão. Em cada sessão, você tem as opções aqui. Tá? Então, obrigatório é isso aqui. Você tem uma sessão Transmogrifier. Na sessão Transmogrifier, você só lista o nome das outras sessões que você vai ter. No pipeline. Então, você monta o pipeline aqui. Ah, legal. Esses dados que eu vou ter, eu não vou precisar fazer o parsing de sup. Fazer um parsing desse aqui. Então, você tira esse item ou comenta. Ok. E para cada sessão, por exemplo, Contents, você põe as opções que você quer. Essas opções são passadas com o parâmetro para sua funçãozinha de dados, né? Então, aqui está o nome do componente que você vai usar. Escrever Blueprint. Aqui, por exemplo, eu inventei um parâmetro de uploadPath. Quer dizer, onde eu quero colocar dentro do meu ZOOP. Tá? E aqui, por exemplo, um caminho de onde eu estou pegando esses dados, tá? No caso, isso aqui é um excerto de um arquivo real. Eu só apaguei um diretório ali onde eu coloquei a rede de ciências. Tá? Isso foi uma migração feita a partir de um conteúdo que tinha HTML estático. Então, minha... Aquele meu componente do Plone é uma classe que simplesmente faria fazer o quê? Ela ia percorrendo o disco com uma função do Python, o s.walk. Achava os arquivos HTML estáticos e provia para o resto da pipeline. É... Tá? Então... Isso aqui é uma brincadeira que eu gosto de fazer. Tá? É... É... Então, vantagens que você tem de usar o transmogrifier. Você tem um arquivo de configuração que você não tem código. Maior desvantagem. Você tem um arquivo de configuração que você não tem código. Né? Qual que é o problema aqui? Ah... Vamos voltar aqui um pouquinho. Tá? É comum. Isso eu falo... É um dos meus maiores dilemas. Não é nem que reclamo tanto. Que não é só no Plone que acontece. Acontece com várias outras tecnologias também, né? Você tá com a tecnologia e fala, não, mas eu não quero... Porque a pessoa precisa ser um programador para poder configurar isso. Eu quero que a pessoa possa poder resolver isso sem programar. Tá? Então você cria um arquivo de configuração. Aí tá legal. Aí chega um... O problema é que chega aqui, não. Mas o upload path tem que ser Plone News se tiver... Se acontecer uma certa condição no conteúdo. E tem que ser Plone barra events se acontecer uma outra condição no conteúdo. Tá? Eu não tenho como colocar essa lógica de if em um arquivo desse tipo. Ou seja, você não programa aqui. Isso acontece em arquivos de build-out. Acontece em arquivos de XML. Volta e meia você precisa tomar decisões. O que acontece é que as pessoas, na lógica da Blueprint, colocam parâmetros aqui. Que você vai reimplementando a programação aqui. Você coloca expressões... Expressões de Python aqui, né? Que você pode colocar... Então você tem... Tem Blueprints que podem ter expressões complexas aqui. E aí você fugiu da ideia de não ter código. Mas você também não tem código Python, que é uma coisa que qualquer um que pegar o arquivo vai saber ler. Você tem um código... Um subconjunto de Python. Uma sublógica de programação que vai se incorporando a esses arquivos. Esses arquivos, por exemplo, aceitam herança. E a gente tem que usar às vezes. O que que é? Pegar um site grande. Vou migrar os conteúdos de notícia. Vou migrar os conteúdos de áudio. Essa lista e essas configurações vão ser diferentes pras notícias em texto e pras notícias em áudio. Então eu tenho um arquivo de base e um arquivo em que eu importo esse arquivo de base e faço só as modificações que eu preciso. Ou mudo os parâmetros que eu preciso. Olha, agora é um arquivo de notícia. Então vai pegar dessa fonte, vai jogar para esse tipo de conteúdo. Você é um arquivo de áudio? Ah, então tem que colocar alguma outra coisa aqui. Tem que colocar uma Blueprint, por exemplo. Uma que a gente tem é para exportar para o SoundCloud, o áudio. Então ele pegava o áudio em MP3 do File System. Nem lembro se é do File System. Não, pegava do Plone antigo. Rodando o Plone antigo. E jogava para o SoundCloud. Então a configuração era diferente, mas muita coisa igual. Então você é, dá um arquivo no outro, do mesmo jeito que você faz com o build-out. O build-out é que você põe o build-out e estende o outro arquivo. O outro build-out e coloca as suas coisas aqui. Você pode fazer com isso aqui. E aí eu chego no meu drawback aqui. E aí a maior vantagem que eu tenho e que eu gosto bastante do transmogrifier é que na hora que você chega no coração da coisa, não tem não código. É código Python. É código Python e pode ficar pequenininho. Só o seu problema. Legal, lidei com o meu problema. Tanto que algumas vezes aconteceu de eu reimplementar uma Blueprint e eu descobri que já existia. Mas para mim é mais rápido pensar em Python, em fazer uma funçãozinha em Python de 4 ou 5 linhas que resolver o problema do que achar na documentação onde é que estava o que eu fazia e descobrir os parâmetros que eu precisava para usar o outro. Por exemplo, a parte de codificação de texto. Para quem já sabe Python, é muito tranquilo você... Puxa, eu preciso... não. Tem um monte de palavras aí que estão separadas com dois espaços. Eu preciso normalizar e deixar só um espaço entre uma palavra e outra. Então em Python você já separa onde tem espaços em branco e depois junto de novo só com um espaço. Para quem trabalha com Python, isso é rápido de pensar. Até você achar um Blueprint que já faça isso, você já fez em Python uma coisinha. Então, a partir do momento que você tem pouca burocracia, pouco overhead, para colocar mais trechinhos de código para manipular seus dados, você ganha flexibilidade. É isso que o Transmogify dá. Aqui está o que eu estou falando. A lógica que você precisa para criar um tal da Blueprint. Aqui tem um hack, na verdade. Achei que tem mais gente do Plone, do pessoal de fora do Plone aqui. Eu vou mostrar o que a gente fez na simples. O Transmogify é um pouquinho mais complicado que isso. Ele exige que você tenha uma classe de Python. Aliás, esse aqui está certo. Esse aqui é o normal. Depois vai estar o exemplo que a gente faz com as coisas da simples. Você cria uma classe e a classe recebe no arquivo init aquelas opções ali. A única importante é essa aqui. Essas são as opções que você tem lá no arquivo de configuração. É um dicionário. O Transmogify é o objeto Transmogify. Você pode usar para algumas coisas ou não. Mas o que acontece? Aí, o código Python, você faz isso aqui. Se tem uma classe, tem o método iter. Eu não sei quando estão familiarizados com a codificação em si aqui. Mas o método iter, ele faz o quê? Ele transforma sua classe num objeto que pode prover uma lista de objetos. Você pode colocar um objeto dessa classe num for. Então, eu faço uma instância do MyBlueprint. E quem faz isso para mim é automático. É o próprio Transmogify que faz isso. E a minha classe, ela vai ser o Previous da próxima. O que significa? Esse Previous aqui é uma outra classe desse tipo que também tem o iter definido. Então, o que acontece? Para cada item que a classe anterior me deu, eu vou processar, fazer minhas coisas e passar um item para frente. Na frente da minha Blueprint vai ter uma outra função que vai ter um for igual. Para cada item da anterior, faço as coisas e faz o item. O que o Transmogify faz? Ele simplesmente monta, a partir daquele arquivo de configuração, várias dessas Blueprints em sequência e põe uma primeira que não faz nada, não dá item nenhum. Acaba. E põe uma última que simplesmente consome tudo. Para cada item self.previous não faz nada. Então, eu vou ligando. Então, nesse caminho tem que ter o quê? Eu tenho uma que pega... Ah, legal. Em vez de pegar do self.previous, a hora que esgotar o self.previous faz para cada item em os.walk se o arquivo terminar em HTML. Então, eu vou passar esse arquivo HTML, o conteúdo desse arquivo HTML para frente como item. E esse item aqui no Transmogify é a chave. Esse item sempre é um dicionário do Python. Puro e simples. Não é um objeto especial. Ele é um dicionário de Python. Ele tem chaves. Então, você tem... E a definição... E aí você pega a documentação do Transmogify e ela explica. Olha, esse item aqui tem algumas coisas especiais. Então, se o item tiver uma chave title, ou qualquer chave que tiver no item, ela é copiada diretamente. A ideia é que alguma Blueprint dessas lá na frente vai pegar essa chave e gravar dentro do Plone. Num tipo de conteúdo. As chaves que não se traduzem direto para um atributo do item, elas começam com o underscore. Então, o mais importante que tem, na verdade, é o underscore path. Então, o item com o nome underscore path é o caminho onde isso vai ficar dentro do Plone. Dentro dos open, na verdade. Desde o começo do file system. Então, como estava... E esse item aqui... Então, eu posso ter uma Blueprint que vai fazer o seguinte. Ela vai me ler... Vai ler o que a gente fez na migração do WordPress. Então, eu vou fazer o quê? Fazer uma query de SQL. E para cada item do WordPress... Eu consultei... Tem outro jeito de fazer do WordPress. O WordPress tem como exportar um arquivo JSON, por exemplo. A gente optou por fazer diferente. Ele é direto do banco de dados, do SQL. Então, eu fazia uma query. E para cada elemento da query, eu criava um item de conteúdo do Plone. Com as regras que eu queria. E a partir dali, então, eu ia montando as coisas. Legal. Esse campo vem para cá. Esse campo vem para cá. O WordPress faz coisas que você não quer ver dentro do HTML dele. Ele faz um pseudo HTML lá dentro. E eles têm que remover isso. Aqui, então, o Transmogrifier tem alguns produtos que trabalham com essa... Na verdade, é quase um protocolo. Ele é definido. Você tem um produto que é o Collective Transmogrifier, que tem o Transmogrifier em si que faz essas coisas. Aí, a partir do momento em que você entendeu como funciona, cada um que precisa fazer uma migração vai criando outros produtos, outras coisas que vão fazendo uso desse protocolo. Então, tem o Plone App Transmogrifier, MrMigrator. E o mais importante de todos... Será que eu pulei um slide? É. O primeiro de todos é o Collective Transmogrifier. Ele que você precisa. Ele que tem o... O Transmogrifier em si. Ele que sabe ler esse arquivo de configuração. Ele que sabe montar essa pipeline. Ele que executa a pipeline. Acho que o primeiro aqui era para ser Collective Transmogrifier. O SC Transmogrifier é o último, que é o que eu vou desdobrar um pouquinho aqui. O Funnel Web é um projetinho bem interessante. Ele já tem algumas pré-configurações para pegar uma coleção de arquivos estáticos e jogar para dentro do Plone. Eu acho que antes de entrar nos detalhes técnicos, aqui que eu vou falar um pouquinho do SC Transmogrifier, vale a pena falar um pouco mais alto nível aqui. Algumas coisas que a gente já fez. Primeira coisa, migrar de Plone para Plone. Puxa, parece simples. Deveria ser simples. É uma coisa que sempre me frustrou no Plone. Se pegava... Tinha uma coisa em Plone 2. Você quer migrar para o Plone 3. Deixa eu exportar aqui para o XML dele e tentar importar no outro. Não funciona. E, às vezes, não funciona. É terrível. Porque não é que não funciona de cara. Às vezes, não funciona de forma sutis. É pior ainda. Você põe um negócio lá. Você carrega a primeira página do site. Está tudo aí. Aí, na hora que você clica no conteúdo, você vai descobrindo o que não funciona. Então, o... O Transmogrifier deixa você fazer como você quiser. Ele te dá só essa estrutura que eu falei. Ele simplesmente deixa você ligar vários trechinhos de código que vão trabalhando com esse item de dados. Esse item de dados você vai trabalhando, trabalhando. Chega em algum ponto aqui no fim e você... Legal. Agora esse item, do jeito que ele está, cria ele dentro do Plone, preenche os campos e finaliza. Então, normalmente, você vai... As últimas Blueprints são Blueprints que trabalham o conteúdo já dentro do Plone. com o path que você tem. As primeiras Blueprints são Blueprints que pegam o conteúdo de onde vier. E esse de onde vier que é interessante. Eu dei exemplos do SQL, dei exemplos do HTML estático. Mas pode vir de outro Plone que está rodando, por exemplo. A gente fez isso com a Rede Brasil atual. Aí, um site que tinha o Plone 3, estava rodando, estava vivo o site. Nesse site do Plone antigo, a gente instalou um produto que é o Collective Jsonify. Esse Collective Jsonify, ele me dá uma view especial para cada item de conteúdo, que me dá o conteúdo como JSON. Aí eu tenho... Então, esse... no Plone original. Ele ficou rodando lá. Então, aqui eu tinha uma Blueprint que é o Collective Json Migrator. Ele é feito para funcionar com Collective Jsonify. Então, ele usa essas views especiais, faz uma busca no catálogo. Para cada item que é retornado à busca do catálogo, ele pega o conteúdo em JSON. Esse conteúdo em JSON, na hora que ele decodifica o JSON, ele tem o item dentro do dicionário. Na hora que está dentro do dicionário, ele joga para frente no pipeline. Ele ia trabalhando com esse item dali. Então, esse é um método bem tranquilo. Você não precisa nem gravar os dados em algum momento no seu file system. Ele vai pegando os dados do Plone que está rodando e joga para cá. Tem duas Blueprints, três Blueprints que são as mais comuns para você construir o conteúdo dentro do Plone. que é dentro do Collective Transmogrifier mesmo. Essas aí já tem a seguinte característica. Se o conteúdo que você vai jogar já existe dentro do Plone, já existia antes, ele simplesmente ignora, ele pula. Então, passa, vai para frente, só atualiza o conteúdo. Então, com isso, eu consigo, por exemplo, nesse método aí, eu não preciso parar o outro site. A pessoa continua alimentando o site normalmente, eu rodo daqui. Um outro jeito também, aí também tem vantagem e desvantagem de fazer isso. A desvantagem também é que demora mais. A hora que você vai migrar um site, a última migração que a gente fez era bem grandinha, o que acontece? Levava coisa de oito, dez horas para completar a migração, só a importação. Só que a exportação, se você fizer desse jeito, ela não é instantânea também. Então, eu ia adicionar mais duas, três horas do overhead de exportação de lá para vir para cá. Porque esse código que está ali pode ser melhorado? Pode. Tudo código Python simples. Mas o que ele faz? Ele faz o acesso a HTML, espera o site responder, depois passa para frente. Então, esse acesso, ele tem um tempinho aqui. Então, ao invés de oito horas, a gente já está entre... Passar para quinze horas entre uma migração e outra. Não era interessante para a gente. O que a gente fez, usou o mesmo Collective JSON Unify para exportar todo o conteúdo do site antigo para JSON no file system. Então, aí eu mudei minha fonte para, em vez de ler do Plone ativo, ler do file system. Mas o conteúdo em JSON já. Você tem exportadores que exportam do Plone para XML no file system. Então, como você vai ligar isso? Fica a cargo... Você tem que ter um oficial de imigração. Na verdade, né? A simples a cadeira do senhor. Entender qual é o melhor jeito de pensar a coisa, qual vai ser mais prático. Às vezes, não faz grande diferença. Então, o melhor jeito é fazer o jeito mais prático mesmo. Se for um site médio, não vai ter tanto conteúdo assim. Então, a hardware mais rápido também faz diferença. Então, algumas migrações lá tinham prazo curto. Eu falei, nossa, a gente não tem um SSD. Se você tiver um drive SSD para fazer o processamento disso, tanto o Plone quanto os dados vão viajar de forma muito mais rápida. Você pode ter um ganho de... Essas oito horas podem cair para duas, por exemplo. Uma hora e meia. Então, aqui, Collective JSON Migrator, JSON Unify, essa duplazinha que eu falei. O Dexterity Transmogrify é o seguinte. Aconteceu, descobri do pior jeito. Trabalhando conteúdo, eu preciso criar o conteúdo tipo Dexterity. Aí, não criava. Ficava em branco. Aí, eu fui olhar no Collective, você tem um produto separado para preencher os campos. Ele cria o objeto e os campos vêm em branco. Aí, na hora que você vai olhar o código, você entende. O Dexterity grava os dados de uma forma diferente. Então, você tem que colocar as duas instruções da sua pipeline. Olha, isso aqui para criar o conteúdo se ele for Arctypes, para criar o conteúdo se ele for Dexterity. Você põe um embaixo da outra. Não tem problema, porque uma ignora o dado da outra. Aqui, uma dicasinha que eu tinha para quem já conhecesse até o Transmogrify, que é o seguinte. Eu falei que ele é um pouquinho complicado de usar. E, de fato, eu vou mostrar para vocês aqui. Se eu fosse usar ele pela ZMI, como ele é objeto de usar ele, eu acho muito chato de usar. Você tem que navegar pela ZMI até um ponto específico do Portal Setup, pegar o seu produto, aí rodar um passo específico de importação. Para quem já sabe o que está acontecendo, é chato. Para quem não sabe o que está acontecendo, é terrível, porque é mágica. Na verdade, você está escolhendo um ponto numa matriz tridimensional, que é um checkbox. você clica e clica em importar. Então, é muito louco isso, na verdade. E eu prefiro fazer o quê? Rodar a instância no modo debug, se você roda a instância do Duplone, no modo foreground, você tem o log na tela. Se você roda no modo debug, você cai no prompt do Python, que está conectado no seu banco ZODB, ou na sua storage, na verdade. Não precisa ser o ZODB. E você acessa e muda as coisas direto lá. É o jeito que eu prefiro fazer. Se você tiver um ZIL, você até pode estar com o Plone rodando e estar acessando o banco de dados ao mesmo tempo pelo Python. Para migrações grandes, a não ser que a coisa esteja toda bonitinha, toda encaixadinha já. A hora que está tudo certinho, bonitinho, aí funciona. Você pode deixar pronto para até outra pessoa clicar e fazer. esse aqui é um dos exemplos que eu coloquei, como a gente faz com o SC Transmogrifier. O SC Transmogrifier foi feito para simplificar um pouquinho e escrever a coisa. Se eu olhar aqui atrás, mesmo falando que tem pouco código, tem um código que é sempre igual. aqui você, Grock Boiler Plate, tem duas linhas de... Você tem que declarar. Olha, essa classe aqui está... Como que é? Ela implementa a interface tal do Transmogrifier, o iTransmogrifier, não sei o quê, que você tem que importar de não sei onde. Então, no SC Transmogrifier é reduzir. Eu quero só pensar o quê? Nisto. Eu não quero saber mais o que é isso. Então, o SC Transmogrifier é um produto que deixa você... Vou fazer só isso aqui. Você declara o Blueprint. Aqui é um decorador que você já fala o nome para ele. Aí você é da classe disso aqui. Aqui, você passa um dicionário dizendo que opções você aceita. A partir do momento que você colocou as opções aqui, você já põe sua opção padrão, ele já passa a aceitar o parâmetro lá naquele arquivo de configuração do outro Blueprint. Você não precisa fazer uma lógica para interpretar aqueles parâmetros. Você colocou aqui, ele já passa a aceitar os parâmetros. E aí eu não tenho mais o iterador. Não tenho que declarar o iter. Isso aqui é um DFTransmogrifier que recebe cada item e retorna cada item. É uma função normal de Python. Não é uma função geradora que precisa dar um iter. Aqui eu faço minhas coisas com o item e devolvo. Então, no fundo, eu passo de 10 linhas para 5. Pô, parece pouca coisa. Mas a hora que você está trabalhando com 15 e 20 e não tem que ficar copiando e colando, isso é uma coisa que o Python faz para a gente. Quando eu comparo o Python com outras linguagens, eu falo, é muito legal você não precisar pensar em copiar e colar 20 outras linhas de código de outro canto para funcionar o seu código de 3 linhas. Aí você faz o código de 3 linhas. Você precisa só de 3 linhas aqui, mas no meio de 6, não no meio de 40. Tem algumas outras facilidades também do DFT Transmogrifier. Mas você não precisa usar ele, é claro. E aqui tinha uma outra magiquinha que eu ia falar, mas vai ser mais legal a gente passar para o exemplo legal. Mas aqui a magiquinha que também está implementada nesse Transmogrifier é o seguinte. Um dos problemas que a gente teve em algumas migrações, eu pegava o tipo de conteúdo no zelador de press. Como é que está de tempo? Não sei. Aqui tem um exemplo que eu quero mostrar ainda. Não, assim não quer dizer muito tempo. Pode falar um número. 10 minutos? Tá. Então, rapidinho só, né? Eu tenho aquela pipeline que pega os dados, transforma onde ela vai cair, transforma o data, transforma não sei o quê. E aqui embaixo, por algum motivo ou outro, eu tinha que pegar as imagens que estão naquela notícia. Eu peguei uma notícia do WordPress. Eu tenho o HTML na notícia. Aqui embaixo eu tinha o Blueprint que percorria o HTML, pegava os tags de IMG e pegava as notícias. A gente estava colocando um tipo de conteúdo no Plone que vai com as notícias dentro do folder. O tipo é folderish, ele tem a notícia no body, e tem as notícias dentro. E eu queria jogar essa imagem aqui dentro. Só que se eu faço isso, eu até posso fazer isso aqui. Eu posso dar um yield. Eu coloco a notícia na pipeline. Dá para fazer isso. Eu pego aqui. Legal. Aqui eu ponho a notícia na pipeline. Antes de passar para o próximo item de conteúdo, no mesmo código aqui eu ponho a imagem na pipeline. Então, eu posso fazer isso. Eu tenho aqui com a notícia. Pá, 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 pá. Precorreu aqui. Aqui é o meu for. Em vez de voltar para o meu começo do for, pega o próximo do previous. Não. Joga o corpo da notícia, cria o conteúdo tipo imagem e joga o tipo de imagem. E o problema que aparecia é que eu tinha alguns blueprints acima que eu queria aplicar para as imagens também. Eu não conseguia fazer isso aqui. Então, no SC Transmogrify a gente colocou uma facilidade para isso. Posso pegar a imagem daqui e injetá-la para ser a próxima item da pipeline. Ela percorre a pipeline inteira. É uma imagem interessante. É que eu gosto de falar de soluções malucas em Python. Eu ia mostrar o código disso. Mas vamos pular essa parte. Quem quiser, olha o SC Transmogrifier. Ele chama... O blueprint chama wormhole, buraco de minhoca, para fazer isso. E deixa eu mostrar então o exemplinho que eu tenho aqui. Vamos ver. Só para falar então, uma das outras coisas que a gente faz também. Um exemplo que eu não comentei. Quando migra de um plane para outro, principalmente, você pode querer mudar o tipo de conteúdo. Isso é importante. Dentro de uma blueprint dessas, é tão simples quanto tem um atributo dentro do item que é o underscore type. É o tipo de conteúdo, o nome do tipo de conteúdo que vai ser usado para construir aquele tipo de conteúdo. Normalmente vem document, se é uma página de documento. Ou image, se é uma imagem de archetype. Então, no caso, eu estava mudando news item para collective ntf. Simplesmente eu tinha uma blueprint que trocava. Olha, se o tipo for news item, o tipo passa a ser collective ntf. E aquele campo vem para cá, aquele campo vem para cá, aquele campo vem para cá. Pronto, troquei o tipo de conteúdo. Então, eu estou pegando num plane, num tipo news item, e ele está vindo para cá, o collective ntf, que tem uma série de vantagens. Entre elas, poder ter mais de uma imagem, poder ter galeria, tem outros, tem toda uma marcação semântica que o news item não tem. Isso é tranquilo. É um passo, você nem para para pensar quando você está fazendo isso aqui. É só trocar o type, não está fazendo nenhuma mágica, porque ele vai ser construído no plane depois. Os nomes dos campos, os tipos, em geral, são os mesmos. Vamos ver a brincadeira que eu tenho aqui. Eu tenho um site vazio. Aqui. E aí, aquilo que eu falei, esse cara não está com zil. Então, eu vou rodar ele aqui. Então, se eu rodar minha instância com fg, eu estou servindo para web. Se eu rodar com debug, eu caio aqui no prompt python, conectado ao zodb. Enquanto eu sobe aqui a instância, vamos olhar aqui o código. Aqui é a minha blueprint. Essa aqui é a blueprint. O netbug aqui não dá conta, ele subiu o plane e abriu com efeito 3D. Então, aqui é a minha blueprint que gera coisas. Se eu maximizar, acho que ele está direitinho aqui. Aí. Pronto. Então, parece que está cortando aí o código, mas não está. Na verdade, isso vai até aí mesmo. Aqui eu usei aquela facilidade do SC Transmogrifier, mas essa blueprint é uma blueprint fonte, uma geradora. Então, ela precisa fazer o self.previous, porque está definido no protocolo, olha, você sempre precisa mandar todos os dados que vêm antes de você. Mas, se a minha for o primeiro, não vai ter nenhum. Vai estar vazio aqui. Ele vai passar direto aqui. E aí eu começo a fazer os meus. Então, tem o Content Generator, que é um cara que poderia estar lendo SQL, poderia estar lendo arquivo, é uma funçãozinha minha. Que, no caso, ele pega uma lista de palavras ali dentro e junta palavras aleatórias. E me joga um title e body. Aqui eu monto o item. Começa o dicionário vazio, ponho o type, ponho o path. Esse aqui é o path dentro do Plone. Preenche os campos que eu quiser. Eu quero só colocar title e content. Poderia colocar publish date, o que eu quisesse aqui. E transition para ele parar publicando. Isso aqui nesse exemplinho aqui tem um probleminha no outro. A blueprint não... O publish aqui não está publicando. Eu acabei de ver um errinho aqui. Eu tinha feito isso aqui com uma letra de cada palavra. Eu criava uma página que era só uma letra. Eu não estava pegando... Agora sim. Então, essa aqui é a minha fonte. Eu poderia estar lendo do CD-ROM, poderia estar lendo do SQL, poderia estar lendo de onde quisesse. E o meu código é isso aqui. Montei o tipo de conteúdo do Plone que eu quero. Claro que essa aqui é uma blueprint que pode ficar um pouquinho maior se eu lendo de um SQL. eu quero preencher datas, eu quero preencher nome do autor, eu quero preencher uma porção de coisa aqui. Mas é isso aqui. É uma linha, pega um campo e joga aqui. E... Deixa eu pensar se eu vou precisar carregar o Negrom para aquele site. Não, eu só preciso dar um reload nisso. E aí é o seguinte, para funcionar, para você ter acesso às coisas dentro do Plone, eu preciso fazer... Aqui. Tem os importes que você tem que dar. Isso aqui então eu deixo um arquivo de snippets, depois eu posso passar na C Transmogrifier e tem um arquivo TXT que tem isso aqui. São os importes que você dá na linha de comando para você ter acesso à coisa toda. Na verdade, até aqui. Tá? Aqui eu preciso de alguma outra coisinha especial para cá. E eu preciso fazer essas coisas aqui. Então, na verdade, o que eu faço? Eu deixo isso aqui aberto no editor de texto e colo quando eu vou fazer a importação. Isso aqui. Eu acho que eu realmente vou precisar reimportar um site, aquela mudança que eu fiz lá. Só um instantinho. Pronto. Pronto. E... Tá ok, ainda aqui. Snippets aqui. Outros snippets. Eu queria mostrar um exemplo e pegar um conteúdo de outro site, de verdade. Mas... Cheguei aqui de manhã, a internet não estava funcionando legal. Falei, ah, não vou deixar para usar a internet. E pode dar uma porção de problema, né? Mas aí eu pegar... Deixar o URL configurável no pipeline. Tá? E seria tão simples quanto isso aqui, na verdade. Em vez do meu... O meu cara aqui, ele pega essas palavras aqui, corta em pedacinhos, sorteia as palavras e junta. Tá? Em vez disso, eu ia pegar o href e cortar... Pegar toda a referência href igual a aspas, pegar o nome depois e ter o link. E poder fazer a mesma coisa. Poder fazer um gerador que é um scrapper e miniatura. Em Python, você faz com 15 linhas isso. Aqui tem quatro e ele já faz. Então, esse aqui. Aqui eu instancio o transmogrifier, que está importado ali em cima. E rodo o transmogrifier. Você pode colocar um monte de prints e mensagens de log para ter referência. Na hora que eu faço essa chamada aqui, eu chamo o objeto transmogrifier com o nome de configuração que eu coloco lá nos configures XML da vida. E me dá um erro, porque está errado. Tá? Ah, tá. Isso aqui. Foi o problema que eu tive, que eu tive que fazer aquelas alterações ali. Então, eu preciso mudar aqui. No meu arquivo import CFG, que eu não mostrei ainda, né? Então, aqui é o arquivo de configuração que eu estou usando. Então, eu tenho o plonyconf example source, que é o meu nome da blueprint. E essa blueprint aqui não está funcionando. Eu tenho que cancelar ela aqui. Eu só preciso mudar aqui. E nesse transmogrifier tem uma blueprint que eu pensei para isso, que a gente precisou em algum momento também. É o nop. Não faz nada. Simplesmente ligo lá. É um cara que passa. Eu até mencionei antes. A de publicação não está funcionando. E executo de novo. Quando eu mudo o arquivo, eu não preciso rodar mais nada. Não preciso importar nada dentro do canto nenhum. Só mudei o arquivo de configuração. Ele lê agora. Está girando o conteúdo. Acabou de gerar o conteúdo. Como eu estou aqui no plony, na mão. Eu preciso comitar a transação. Se não, eu fico sem. Eu saio. E eu preciso subir agora o site, o servidor plony. Podem fazer alguma pergunta. Agora a gente só vai ver a listagem de conteúdo aqui. Ele vai levar uns dois minutos para subir aqui no netbook. Oi? Perguntas enquanto sobe o plony aqui. Vou botar aqui no navegador. Oi? Quando o site para o outro, geralmente tem o conteúdo que são referenciados. Tá. O ID lá. O ID funciona bem. Tem uma blueprint só para restaurar o ID do conteúdo. Então, por exemplo, você pode até manter a mesma UID entre os sites. Tá. Mas uma outra migração que eu fiz e que aconteceu que eu precisava de referenciar. Então, eu fiz uma blueprint que era maluca. Essa que eu olhava no site para o outro. Ela descobria, então, essa imagem está com o ID. Eu não quero o ID. Eu quero a imagem só. Então, eu de referenciar, eu fazia uma blueprint que buscava a imagem pelo ID e pegava a imagem original sem o ID e colocava de volta. Eu não tinha problema aí porque ela ficava na pasta folders. Então, ela ficava junto com o conteúdo que fazia referência a ela. Então, é aquela história. Mas, em geral, na última migração que a gente fez, a gente fez isso. Tinha uma blueprint que mantém o ID do conteúdo. Então, você mantém o ID e mantém a referência toda, né? Ali. Oi? Ele põe como campo binário dentro do JSON. Então, os dois projetos do Collective, o JSONify e o JSONimport, eles têm um mini protocolo estabelecido entre ele que fala, olha, quando o nome do campo tiver um data underscore na frente, é porque é um arquivo binário e na hora de importar você tem que fazer um... Ele usa base64. Então, usa o base64 de volta. Inclusive, tem um probleminha ali. Aí, sim. Eu não consigo usar como estava. Ele codifica em base64, mas ele fazia uma coisa muito chata. Ele fazia o commit do campo na coisa deles, né? Ele, primeiro, fazia o commit dentro do Plone novo, com o binário quebrado, o binário codificado em base64. Depois, tinha uma blueprint que pegava as base64 e decodificava. Então, no SCTransmogrifier tem o código que faz isso. Ele decodifica antes de fazer o commit no Plone, que eu acho certo. Não vai colocar dado errado no seu Plone. Tá? Então, tá aqui o conteúdo importado, né? Não funcionou o publish. Mas, aqui, eu acabei de criar essas fases aleatórias. Então, são conteúdos aleatórios de um conjunto de frasezinhas, né? RandomContent. Criado aqui. Ah, eu errei o nome do campo. Eu coloquei content e text. Mas, aqui, no blueprint. É que, aqui, eu coloquei content, né? Text aqui. Mas, a ideia é essa. Ele criou os tipos de conteúdo com os títulos sorteados a partir dessas frasezinhas aqui. PloneConf, Python Brasil, Cool. Então, tudo aqui agora. E, aí, o que acontece? Você rodou uma vez, legal. Aí, ficaram faltando as datas. Aí, você vai lá e faz um blueprint para a data. Roda de novo. Aí, você... É muito difícil. Você até pode planejar até um certo ponto antes. Mas, o que dá mais trabalho aqui, na verdade, é a configuração disso aqui do que arrumar os dados. Arrumar os dados é rápido. Na hora que você chegou nesse ponto que está aqui, tá? Eu podia pegar dados agora da BBC e colocar aqui, colocar as imagens. É coisinha rápida. Porque o código Python é pequeno em cada um. É mudar o arquivo de configuração e colocar essa blueprint nova, né? Com esse esquema do SCTransmodifier que a gente tem. Escrever blueprint é curtíssimo. O blueprint é uma lógica... É chatinho você chegar no build out para chegar aqui. Opa, funcionou tudo. Legal. Tanto que não funcionou ainda, na verdade. O publisher não funcionou. Total, eu fiquei hoje... 3 horas do almoço. Falei, nossa, não está funcionando o exemplo que eu estou. Fiquei umas 3 horas aí. Ainda não foi. Tá? Mas, é legal, tá? Só para mencionar os sites que a gente fez ultimamente com a Simples Consultoria. A gente fez o site da Carta Capital, a revista. Tem mais ou menos 12 mil itens de conteúdo migrados. Notícias desde 2005. Ele estava em Wordpress. Veio tudo para Plane 4. E agora, no mês de agosto, a gente fez o... Já foi comemorado aqui na Plane Conf. O portal Brasil. Brasil.gov.br. Ele estava em Plane 3. Veio para Plane 4. E o conteúdo veio pelo Transmogrifier. Foi feito em um prazo bem curto aí. Legal. Então, mais perguntas? Vai lá. Quando tem os comentários, você relata o... Você consegue. Você consegue. Tem Blueprint para trazer os comentários. O comentário fica... Até hoje não precisou. Na verdade, as obrigações que a gente fez, todo mundo queria passar. Quem fez uma vez, nesse da Carta Capital, o pessoal aproveitou para passar os comentários para aquele... Como é que chama? Tem um... Discos. Então, a gente pegou os comentários que estavam no Wordpress e mandou para o Discos. Pelo Transmogrifier também. Você sabe que não tem nada de Plane no meio. É o Wordpress e Discos lá. E no Plane só tinha o produto de Discos para usar aqui. Isso aí foi feito. Está num produtinho separado. Está no SC Blueprints Wordpress. A parte que faz isso. Está publicado. Então, você consegue também... Comentário é dado. Você pega aqui e puxa. Só jogar aqui. Mais perguntas? Lá na ponta? O Slane já... Eu já tive que fazer migrações... Tá. Tá, então a pergunta dele ali foi o que o Transmog faz com a imagem, se ele já faz isso pronto, tá? Não, ele não faz pronto. Você tem que saber onde é que está a sua imagem, a vantagem é que você pode, o quê? São quatro ou cinco linhas de código, legal. Onde é que está a minha referência imagem no objeto? Está aqui no campo news, tem lá um image, né? Se é um campo news que veio em JSON de outro lugar, se é um news item que veio em JSON de outro lugar, a imagem já está ali como campo. Eu só preciso que eu faça. Eu peguei os news items que tinham a imagem dentro de um campo e criei dois itens de conteúdo dentro do Plone, com o Transmog Fire. Mas eu poderia... A hora que eu achei a imagem, eu tenho que jogar na Pipeline também como imagem. Então eu tenho que ter um blueprint que lê o arquivo, lê os dados binários, e joga, olha, o image data é isso aqui, o image file name é isso. O path que ela vai ficar, principalmente esse aqui, né? O ponto que ela vai ficar dentro do Plone é esse. E joga para frente dentro da Pipeline. Aí ela vai e aparece dentro do Plone. A vantagem é que tem como separar e fica bem direitinho, bem definido lá. Isso aqui, não tem... Você não tem que juntar, se preocupar com a imagem junto com o conteúdo de notícia, junto com o conteúdo de texto. Você fala, vou me preocupar só com a imagem agora. Então eu peguei aqui a marcação que fala onde que a imagem está, você abro o arquivo, traz para cá, e aí o Plone aceita qualquer tipo de imagem, você pode jogar JPG, pode jogar PNG direto. Então você pega o dado do jeito que vem no disco, você dá um read, um open read, e põe dentro do campo data aqui, por exemplo. É só ver quais são os campos do ATI e Meet. E passa para frente. Quando chegar na Blueprint de criação dentro do Plone, na Blueprint de construção, ela já faz direto. Vai entrar aqui. Seta nos objetos lá. Na verdade, os títulos são aleatórios. Eu peguei aqui, ele faz um choice. Mas ele não recriaria. Se eu usasse os títulos mesmo, se eu tenho uma fonte. Legal. Acontece sempre que estou testando a pipeline. Eu rodo o primeiro. Rodou, puxa, faltou esses campos. Na hora que eu acerto, ele não cria de novo. Ele só atualiza os campos. E como ele faz isso? Na hora que você olha, tem o Blueprint, que é o constructor. Você olha o código do constructor, ele faz isso. Ele verifica se o objeto já existe naquele path. Se já existir, ele não cria outro. Ele simplesmente ignora. Passa para frente. Se você, numa migração, precisa de um comportamento diferente. Não, uma migração, eu vou trazer conteúdo para um site já existente. E se o conteúdo bater, eu preciso duplicar o conteúdo, criar outro título. Você pega aquele código, copia e faz a sua Blueprint para fazer isso. E aí vai funcionar. Então, você consegue lidar com o problema de forma simples. Você vai precisar mudar duas, três linhas de código para criar outro item. Tem um if lá que fala um if. Você olha o código, tem um if que fala, se o objeto já existe, passa para frente e não faz nada. Se muda esse resultado. Se o objeto já existe, cria um componente arbitrário aí no PF, pronto. Vai para frente. Então, você resolve esse tipo de problema. Está bom? Então, pessoal, deu tempo, tá? Obrigado. Tem meu e-mail aqui. Quem quiser conversar, está por aí esses dias. Obrigado. 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 Obrigado.